Continuando, vamos para a página 54, Casa Grande. Mais que uma residência, a Casa Grande era o centro administrativo e econômico do Engenho. Nela vivia o senhor do Engenho, sua família e agregados de confiança. Os senhores de Engenho eram proprietários de escravizados e chefes de uma pequena milícia militar. Eles ajudavam a financiar as tropas que defendiam a costa brasileira e os colonos de ataques indígenas. E eram eles que os governadores consultavam para tomar decisões. Todo esse poder permitia ao senhor julgar crimes de acordo com seu próprio arbítrio. Votar e ser eleito nas eleições das câmaras municipais, entre outros privilégios. A Casa Grande era estrategicamente construída na parte mais elevada do terreno, permitindo uma visão total da propriedade. Próximos a ela era constituído o Engenho, local onde acontecia a moenda da cana-de-açúcar, a senzala e a capela. Toda fazenda naquele período tinha uma capela, porque todos que vieram de Portugal eram católicos. Nos primeiros tempos da colonização, a Casa Grande era rústica, com móveis feitos no próprio Engenho pelos escravizados. Com o tempo, os proprietários mais ricos conseguiam construir moradias maiores e mais confortáveis. A rotina nessas casas podia ser bem movimentada. Carregar água para o interior, cortar lenha, lavar roupa, cuidar das crianças, preparar alimentos. Nas ocasiões em que havia alguma celebração, como a motivada pelo nascimento de um herdeiro, os convidados para o evento eram recebidos e podiam ficar vários dias na casa. A Casa Grande era constituída com o objetivo de proporcionar segurança aos moradores e atender às suas necessidades. A preocupação com a segurança tinha origem na possibilidade de ataques indígenas ou de levantes de escravizados. Esse receio deixava a Casa Grande com um aspecto de fortaleza. Existia um ambiente restrito à família do senhor de Engenho, que incluía cozinha, quartos e sala. E outro local para atender, visitas e fechar negócios. A varanda, como em muitas construções nessa época, era utilizada tanto para inspecionar o movimento da propriedade, como para proporcionar o contato entre os habitantes da casa e as demais pessoas que viviam na propriedade. As grandes janelas contribuíam para arejar os ambientes, uma vez que os europeus não estavam acostumados ao clima tropical. Aqui, na página 54, embaixo, nós temos uma imagem atual da capela e Casa Grande do Engenho, poço cumprido em Pernambuco. Então, foi mantida, deve ter sido tombado pelo patrimônio histórico. A Casa do Engenho era um conjunto de instalações para o preparo do açúcar. Muitas vezes, constituía-se de várias construções próximas ou isoladas, cada uma com uma função. A Casa da Moenda, a Casa das Caldeiras, a Casa de Purgar e os galpões formavam a Casa do Engenho. A Casa de Açúcar era cortada e levada em carros de boi até a Casa da Moenda. Nesse local, os feixes de cana eram transformados em caldo, que era levado para a Casa das Caldeiras, onde era feito o melado. O melado, por sua vez, era levado para a Casa de Purgar, para que as impurezas fossem retiradas. Nos galpões, o açúcar, em estado bruto, pães de açúcar, era colocado em caixas de madeira e estas em malas de couro, a fim de evitar a umidade da travessia do oceano. Uma vez, na Europa, os holandeses transportavam o açúcar de Lisboa a Amsterdã, onde o produto era refinado e depois vendido. Nos séculos XI e XII, era necessário que cada engenho de açúcar mantivele vários homens e mulheres prontos a produzir e a cuidar do produto guardado nos armazéns. A grande maioria dessas pessoas era escravizada. Alguns dos escravizados recebiam tarefas especializadas, como a de barqueiro, carpinteiro e caldeireiro. Havia um pequeno número de trabalhadores livres que desempenhavam funções de vigilância ou outras que exigiam certos conhecimentos no preparo do açúcar. A figura mais importante era do mestre do açúcar, pois ele comandava todas as etapas da fabricação do produto. Esse profissional tinha conhecimento técnico da produção açucareira, era livre e bem pago. Apenas o mestre conhecia o segredo do tempo de cozimento correto que garantia a qualidade do açúcar e o rendimento da produção. Sobre os mestres do açúcar, leia a citação a seguia. Então, era uma profissão que não era todos que tinham, era apenas uma pessoa ou outra que se tinha essa profissão e, para isso, eles recebiam muito bem. O mestre de açúcar, encarregado de manipular a caldeira até a obtenção de um xarope impecável, graças à manutenção da temperatura específica, era contratado durante e pago de acordo com a qualidade produzida. Em 1790, na área de campos, receberia no mínimo entre 600 e 800 réis por dia. É uma pequena fortuna. Os mestres do açúcar eram, normalmente, de origem africana, libertos e que começaram a receber mais por seu trabalho, a partir do século XVIII. Essas pessoas adquiriram esse conhecimento específico por conta de anos de trabalho. Os valores expressos na citação apresentam uma boa quantidade de dinheiro para o período. Para manter o engenho, era necessário a administração constante, o prantio e a colheita. Da cana requeriam força de trabalho de várias pessoas. Os serviços no engenho e as etapas posteriores de ensacar, transportar e vender exigiam trabalhadores qualificados, desde as instalações até a mão de obra. O custo bastante alto era do proprietário. Quando o açúcar chegava às alfândegas metropolitâneas, era hora de pagar taxas e impostos para a coroa, que não gastava nada com o processo. As fazendas de cana representavam uma importante fonte de riqueza para a colônia e a metrópole, até que os holandeses, expulsos do Nordeste, levaram para a região do Caribe as técnicas de cultivo da cana e da produção do açúcar, oferecendo ao mercado europeu um produto de melhor qualidade e mais barato. Aqui embaixo, na página 56, tem a foto de uma senzala, gente. Não eram todas que eram desse jeito, mas uma grande parte ela tinha. Algumas eram feitas de tijolo, outras de madeiras ou pedras. Elas eram cobertas com palha ou telhas. A senzala era uma habitação para a população escravizada. Com raras exceções, não tinha ventilação. Tampouco possibilitava privacidade às pessoas. Eles dormiam todos juntos, amontoados na senzala. A capela era um local no engenho onde se realizavam as cerimônias religiosas, como casamento, batizado, primeira comunhão, além de cultos diários. Era, portanto, um dos centros da reunião da comunidade. E muitos engenhos ali se enterravam os membros falecidos da família, do proprietário. Algumas capelas eram construídas no alto dos morros. Poderiam também estar localizadas junto à Casa Grande ou na entrada do engenho. Aqui tem uma capela de Nossa Senhora da Conceição do engenho Pochim, em Sergipe. E aqui embaixo tem a imagem do engenho de Pernambuco, que foi uma pintura a óleo. Na página 58, vocês têm um exercício para vocês responderem e que a gente vai corrigir no final. E mais abaixo, nós vamos falar da sociedade açucareira. A sociedade formada nos engenhos era dividida em segmentos, bem definidos e com pouca mobilidade social. Dela faziam parte senhores, escravizados, trabalhadores, este em menor quantidade. Era difícil um trabalhador livre chegar à condição de senhor de engenho e raramente um escravizado conquistava sua liberdade. Houve casos de ex-escravizados que se tornaram traficantes de outros escravizados, em especial no século XIX. Então, aqui, olha, uma pintura de Debrecht. O quadro representa a hierarquia familiar no Brasil-Colônia. Então, aqui vocês veem o pai, que é o senhor do engenho. Aí, em seguida, você vê as filhas e a esposa. Em seguida, uma mulher mestiça, talvez uma filha fora do casamento, com uma das escravas. E, por fim, os escravos domésticos da família. O senhor do engenho era uma das figuras centrais da sociedade colonial, a qual podemos classificar como patriarcal. Era o chefe de tudo e de todos. Sob a proteção do senhor de engenho, viviam na propriedade a esposa, seus filhos ilegítimos ou não, sobrinhos, irmãs solteiras e afiliados. Havia ainda agregados, os quais eram pessoas livres, pobres e ex-escarvizados que haviam conquistado a liberdade, formando uma espécie de força militar dentro do engenho. Quanto maior o número de dependentes, maiores o prestígio e o poder do senhor do engenho. Todos que viviam no engenho deviam obediência ao senhor proprietário das terras. A família do senhor de engenho estava no topo da sociedade colonial. Segundo a historiadora Mary Delpriori, na sociedade colonial brasileira, a mulher não tinha direitos formais. Ela se dedicava aos afazeres da casa e atividades relacionadas à igreja. Aqui é um quadro de Debrecht, uma senhora de algumas posses em sua casa. Aí mostra a senhora, pelo jeito de sua filha, as escravas que trabalhavam dentro da sua casa, um escravo também que era doméstico e os filhos do escravo. E aqui embaixo a gente vê visita a uma chácara dos arredores, como se a propriedade tivesse recebido visitantes. E aí o senhor ficava com as pessoas em seu entorno. Na página 60, as mulheres eram vistas como responsáveis pelo sucesso e pela felicidade do casamento. Elas deveriam obedecer cegamente às ordens do marido, sem faltar-lhe, com respeito e estar sempre atentas às necessidades e às vontades dele. Contudo, existiram casos em que as mulheres estiveram à frente dos engenhos. A aceitação a seguir trata dessa situação. Assim como estiveram à frente de fazendas e outras atividades agrícolas, as mulheres também dirigiam engenhos. Quando fez sua descrição do distrito dos campos do Itacás, em 1785, Conto Reis recenseou 124 engenhos, dos quais 10 pertenciam a mulheres. Para além dessas senhoras de engenho, o cartógrafo identificou inúmeras lavradoras, como Doroteia Barreta, Raimunda Rodrigues, Rosa Maria Úrsula Campello e Maria Almeida, envolvidas com o cultivo da cana. Com pouquíssimas exceções, todas possuíam o mínimo escravo ou escrava e produziam anualmente milho, farinha de mandioca e, sobretudo, açúcar. De dez arrobas, como o fazia Paula da Cruz, com um escravo, as 700 arrobas, como Marcela Soares, que possuía três escravos, duas mulheres e onze homens. Os casamentos dos filhos do senhor de engenho eram acordos políticos e econômicos. Por meio desses acordos, firmavam-se alianças e uniam-se patrimônios. O primogênito, ou seja, o filho mais velho, tinha o direito de herdar as propriedades. Em caso de morte precoce do pai, ele seria o responsável pela mãe e pelos irmãos. Algumas vezes, o segundo filho dedicava-se ao pequeno comércio, que ia surgindo na colônia ou seguia a formação religiosa, tornando-se par. As famílias de grandes posses e recursos financeiros chegavam a enviar seus filhos à Europa, a fim de que continuassem os seus estudos. Aqui na página 61, vocês têm Organizando a História, que é um exercício, e depois você tem uma pesquisa que vocês podem pular. Aqui tem as vilas e cidades. Os primeiros povoados no Brasil foram as feitorias. A percussora foi Cabo Frio, nelas o pau-brasil cortado pelos indígenas era trocado por objetos variados. São Vicente também surgiu a primeira vila. Ao contrário da colonização espanhola, os portugueses se concentraram no início nas regiões litorâneas. Depois, com a criação do governo geral, surgiu a primeira cidade, Salvador. Na próxima aula, a gente continua, ok? Tchau!